Meus amigos, minhas amigas, eu vi o Gabriel de Sena, eu vou estar em sua casa, gravando diferente hoje, né? Mas eu quero deixar assim o versículo da parte de Deus nesta manhã, tá certo? Onde começa o quê? Essa grande festa em Salvador, tá bom? Em Jeremias 33, 3, diz assim, Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes, ocultas, que não sabem. Seus amados, o senhor quer que você clame a ele, tá certo? Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o gigante que você está passando nesse momento agora, com seus familiares, tá bem? Mas eu quero dizer assim que o senhor está mandando eu e você clamar. Eu caminhei a ele, que eu precisava o quê? De uma pessoa para me ajudar, monetizar o meu canal. Na verdade, passei uns três vídeos, não fui atendido. As pessoas que ligaram, queriam o quê? Ah, eu vou fazer o seu trabalho, mas você vai ter que dividir comigo. Eu vou te coordenar. Entendeu? Eu caminhei o senhor e o senhor colocou o quê? Uma pessoa aqui, que veio, né? Já monetizou tudo, foi tudo aprovado, tá? E agora eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Muitas pessoas ligaram para mim. Olha, não te ajudam porque eu não sei. Tá bem? Mas eu quero agradecer e a cada um. Não.